Vai lá, Ismael! Calma! Faz a pegada firme! Pegada firme, Ismael! Mexe, Ismael! Não para não, Ismael! Me põe a guarda, faça essa perna! Vem cá, Ismael! Prepara, Valecha Branca! Beijo, Puma, Masgre, ASE! Puma, Marroche! Atenção Pinto, Risco, AADH! Eu vou pegar a guarda! A Cagaua! Alemina Rocha! Peca, Puma, Masgre! Eu vou pegar a guarda! Puma! Que não, Ismael! Que não! Puma! Eu tô falando na minha frente! Empõe a guarda, Ismael. Vamos lá. Empõe a guarda, Ismael. Empõe a guarda, Ismael. Empõe a guarda, Ismael. Empinha, Ismael. Empinha, Ismael. Vai de novo, Ismael. Para, para, Ismael. Vigietos imaginários, Ismael. Vigietos imaginários. Vigietos imaginários. Vigietos imaginários. Para o outro lado, Ismael. Para, para, para. Contrário, contrário. Cuidado. Vamos lá, Ismael. Upa, upa. Dá um upa aí para sair daí, mano. Não deixa passar agora, Ismael. Vai para o rosto aí. Vai para o rosto, vai para o rosto. Vai para as costas, Ismael. Vai para as costas, Ismael. Vai para as costas, Ismael. Vira para o mesmo lado que você tava, mano. Eu sei se você desgaste demais, Ismael. Eu sei se você desgaste demais, Ismael. Eu sei se você desgaste demais, Ismael. Ricardo Nakamura. Não deixa ele montar, Ismael! Pega, faz um pegado aí. Pega, faz um pegado aí. Isso, Ismael. Vai, vai, vai. Sai daí, Ismael. Não deixa, mano. Ebi aí, Ismael Sobe, Ismael Sobe, que não leva Aleu, Ismael Aleu, cabeça de melão Aleu, cabeça de melão